E o Banco Central faz um alerta e incentiva a consultas de valores esquecidos em bancos, instituições financeiras ou também consórcios, seja por pessoas físicas ou jurídicas. Em caso positivo, os recursos podem ser devolvidos. Já pensou em conseguir resgatar um dinheiro que está há muito tempo esquecido nos bancos? Pois é, isso é possível e muitos brasileiros têm deixado essa oportunidade passar. Até o momento, apenas metade do valor que está esquecido nos bancos foi resgatado, ficando aí mais de 8 bilhões de reais que retornaram ao Tesouro Nacional. Mas você ainda tem como recuperar. Tem um prazo de até 25 anos para ir atrás desses valores. E quem ainda não está sabendo como consultar se tem dinheiro para receber e de onde que ele vem, a gente trouxe um especialista, o economista Tony Kerley. Vamos ouvir o que ele disse. Esses valores a receber é aquele dinheiro que está perdido lá em uma conta bancária que você já teve no passado. Às vezes, na época de estudante, você abre uma conta universitária num banco e acaba não utilizando ela em um momento futuro. Às vezes, alguma conta que os seus pais abriram para você quando você era mais jovem, ou a própria pessoa que não quis mais aquele banco, acabou migrando para um outro banco e deixou um pequeno valor lá guardado, né? E nem lembra mais que ficou aquele valor. A forma de acessar esses valores é... Basta você ir lá no Google e você colocar valores a receber, Banco Central, que vai abrir o sistema de valores a receber. Vai aparecer o link lá em que, de uma forma muito fácil e prática, você solicita, colocando lá as suas informações, você solicita e o dinheiro cai na conta em que você resolve destinar. Tem muita gente que ainda não foi solicitar o seu saque, né? São aí mais de 8 bilhões de reais que tem espalhados pelas contas em todo o Brasil. Por que tanta gente, né? Deixou de ir atrás, de pegar esse valor? Às vezes é um valor pequeno, né? Mas pode ser que aquele cidadão seja sortudo e tenha um valor grande ali. Isso, justamente. São mais de 16 bilhões ao total, né? E metade ainda não foi sacado. Como você disse, mais de 8 bilhões de reais não foram sacados. E o principal motivo para muita gente não ter sacado ainda esses valores é porque, normalmente, esses valores são muito pequenos. 63% da população que tem valores a receber são valores de até 10 reais, de 0 a 10 reais. 24% são pessoas que têm valores entre 10 e 100 reais. Cerca de 9% são pessoas que têm valores entre 100 e 1 mil reais, ou seja, um contingente muito pequeno. E apenas mais de 1%, quase 2%, tem mais de 1 mil reais para receber. Então, vale a pena consultar? Gente, vamos combinar de consultar as nossas contas? Dinheiro grande, assim, grande volume, eu acho que não tem não, mas vai que tem alguma coisinha por lá.